A todos os nossos telespectadores da TV Câmara, quero cumprimentá-los e abençoá-los. Como pastora que sou, não só vereadora, mas também pastora, abençoar a toda a nossa comunidade. Estamos passando por um momento muito difícil, um momento crítico, não só na nossa cidade, como no Estado, no Brasil, no mundo inteiro, mas eu queria passar uma palavra para todos aqueles que estão nos acompanhando. À medida do possível, se você não precisar sair para trabalhar, fique em casa. É necessário nós seguir as orientações do nosso poder público, dos técnicos à saúde, porque eles estão fazendo o melhor para o nosso cuidado. Sabemos que temos algumas pessoas que elas precisam sair para trabalhar, então esses são obrigados a sair, mas tome os cuidados que são necessários. Mas aqueles que não precisam, principalmente a terceira idade, que não precisar sair, fique em casa. É um cuidado para você e para outras pessoas também. Deixo aqui a minha palavra, que Deus possa abençoar e proteger todas as pessoas da nossa comunidade, proteger também os profissionais da área da saúde que estão empenhados nesta batalha.